Direto de Macaubau, estado de São Paulo Dia é som que representa, e no som fala bem alto Dia é som que representa, e no som fala bem alto Qualidade de verdade, essa loja representa Projetos inovadores, com muita eficiência Dia é versão no comando, o cara tem o dom Trabalho de qualidade, muita perfeição em som Dia é som que apavora, essa loja tem talento Agradando os clientes, no melhor procedimento Guarde bem esse nome, dia é som é tradição Vem fechar com nós, aqui tem disposição Guarde bem esse nome, dia é som é tradição Vem fechar com nós, aqui tem disposição DJ Pablo, MG, MC Douglas, MG Com a loja de é som, fazendo tudo tremer Com a loja de é som, fazendo tudo tremer Isso é loja de é som, ô mané Aturou surta, aturou surta É a loja de é som, abalando estrutura Aturou surta, aturou surta É a loja de é som, abalando estrutura Aturou surta, aturou surta, aturou surta Aturou surta, aturou surta, aturou surta, aturou surta